Hoje eu vou estar mostrando para vocês o perfume caro da Zara, para vocês estar cheirando cheirinho de milionário aqui gastando muito pouco na versão masculina parte 3 30 Ships Brothers, a réplica dele é o Gentleman da Divante Esse é o preço dele O Lisboa é o Aqua de Gio, do Giorgio Armani O Seul é o Paco Rabana Invictus O Midnight Hours é o Paco Rabana Invictus Vitória London é o Yves Saint Laurent, o Y O Florence Stranger With You, em Port Armani O Wendtio é o Axe, da Fever Clone Blue Spirit, Silver, Paco Rabana Invictus e Gucci E o Zara Knight Forum, Hugo Boss, o Limitation Gostou do vídeo, já salva ele aí e não esquece de compartilhar com os amigos e não se esqueça do vídeo parte 4, vem aí E aí E aí E aí